E aí mulherada, voltamos de São Paulo recheados de novidades para vocês É isso mesmo, eu prometi e eu fui lá, cobri a Beauty Fair Vale lembrar que nós fomos o único blog que fizemos cobertura jornalística do evento Estava lá para concorrer com a gente, a Record, outros multicanais de TV fechados E nós meu bem, é isso aí, botando para quebrar, bafão, parando nos corredores, luzes, câmara e ação E eu já não gosto disso né, para tudo Nesse primeiro bloco, a gente vai trazer novidades quentíssimas para vocês do universo do make-up Teremos três blocos falando da Beauty Fair Um programa em edição especial para vocês e por vocês Não deixe de assistir Galera, a gente está chegando para cobrir a Beauty Fair Olha só que loucura a entrada, buvuca de geral Dá para ter uma ideia né, o que é que eu não faço por vocês, que loucura Vamos lá Galera, a gente está na porta da Beauty Fair, maior feira da América Latina de beleza E a gente está entrando, eu convido você a acompanhar com a gente Todas as loucas por sapatos e makes a cobrir esse evento que eu estou aqui por vocês e para vocês Beijo, bora! Mulherada, a gente está no stand da Beauty In É uma empresa que está trazendo um novo conceito de produtos que vão trazer a beleza para a gente De dentro para fora Quem vai falar e explicar um pouquinho melhor isso para a gente é a nutricionista Fernanda e treinadora da empresa Fernanda, o que você tem para falar para a gente desse conceito, o que você me diz? Então, esse novo conceito são os aliméticos Então são alimentos que trazem o benefício de dentro para fora Trazendo aquele benefício cosmético Então o nosso grande diferencial são as balas de colágeno Que vão trazer elasticidade na pele, firmeza, junto com as vitaminas Além disso, nós temos bebidas também E cada uma traz um benefício diferenciado como anti-estresse, anti-TPM Para hidratar o corpo Evitar o envelhecimento precoce também E além disso, o nosso último produto, o mais recente, mais diferenciado São os cubos de cereais Chamados Beauty Bar, que também possuem colágeno Tem um que é para fortalecer os cabelos Outro que tem 100% do ácido fólico que a gestante necessita ao dia Tem um outro que tem uma gama de vitaminas maior em relação às outras versões Então eles são bem interessantes, bem diferenciados A gente vai fazer uma cobertura também escrita no blog Explicando um pouquinho mais Eu provei aqui no estande É uma delícia Eu recomendo, além de assistir o vídeo Ler a parte escrita do blog Que vocês vão achar super interessante Como eu que parei O estande é lindo A Fernanda é muito simpática A gente agradece a você Meninas, eu estou na Vult Vocês não estão entendendo Vou aproveitar a parede para não cair Tanta cor linda, nova A gente está esperando para ser atendida pelo pessoal da Vult Que vai dar uma palavrinha especial para o blog E eu vim fazer umas coberturas de imagem para vocês Ficarem desesperadas como eu já estou Ai, cada coisa linda Muito bom, muito bom Duda Molinos vem com cores quentíssimas para o nosso próximo verão E a gente vai fazer a cobertura final e completa daqui a pouquinho Não perde, continua aí Gente, vocês não estão entendendo o que são as cores da Vult Dá uma olhadinha Presta atenção Que a gente tem na coleção nova Duos incríveis Eu que já não gosto de uma maquiagem Estou surtada Agora não faz a fina, né Meu bem Olha essas cores Vocês vão querer só uma Porque eu não dou conta Eu preciso de muitas, de todas Olha os lápis São muitas cores incríveis A gente continua aguardando para ser atendida pelo pessoal da Vult Porque é claro que eu quero uma atenção para vocês, né Vai ficando por aí Não deixa de assistir a gente Mulherada, a gente está aqui no espaço que a Vult esse ano criou Especialmente para nós, blogueiras E para vocês, leitoras E a gente foi carinhosamente recepcionada pela Janaína Que é responsável em receber essa galera Falar, explicar lançamentos Então a gente veio agradecer E pedir para a Janaína dar um recadinho rápido Sobre os novos produtos que estão vindo aí da Vult Não é isso? A Vult está com bastante novidades A gente tem bastante coisa aí Bastante assunto para falar Mas para ser rapidinho O primer da Vult foi lançado há três meses Seguindo essa questão da Vult De produtos com qualidade E que tenham preços acessíveis Então lançamos há três meses atrás o primer HD da Vult Junto com o tônico também Hidratante iluminador Falando um pouquinho aqui de três meses atrás Mas aqui com exclusividade na Beauty Fair A gente vem com quatro novas cores de gloss Seguindo as tendências de verão nos tons pastéis Gloss vai estar com tudo Vem em alta no verão Então temos quatro cores novas de gloss Cinco cores novas de lápis neons da Vult Que estão com uma consistência super bacana E temos lançamentos também para a linha Body Care Vult não é só maquiagem Temos a linha Body Care também de tratamento corporal Então a gente vem com os hidratantes corporais Que a gente carinhosamente apelidou da linha Gourmet da Vult Temos os sabores Na verdade trabalhando os sabores Essa questão do gostinho, do cheirinho Então com um cheiro bem bacana Então nas versões morango, amora, baunilha, chocolate E deixa eu pegar aqui que agora já me perdi Chiclete Chiclete também Que são as versões novas dos hidratantes da Vult É obrigação minha falar que a Vult É uma empresa extremamente gentil e preocupada Em sempre atender aos blogs Aos formadores de opinião O nosso blog sempre é muito bem aceito Muito bem recebido Eles mandam press kit Participam de sorteio Tem essa preocupação De que realmente hoje Nós blogueiras somos uma grande fatia do mercado A gente vai ficando por aqui Pedindo pra você continuar nos assistindo Um beijo e até já Meninas, eu tô aqui na Vilex Cosméticos Eu tava passando, mas as cores me chamaram um tanto Mais tanta atenção Que eu tive que parar pra dar um close aqui pra vocês São cores tão incríveis São cores tão incríveis Mas tão incríveis Que vocês vão ficar como eu Completamente surtados E aí mulherada, gostaram do que assistiram? Então calma Tem muito mais pra vir por aí Lembre-se São três blocos todinho de Multifair Esse foi somente o primeiro Agora me faz um favor Não faz a minha gera, hein Poderosa E avisa pra suas amigas Que o vídeo já tá no ar Cheinho de novidades Ok? Um beijo grande E até o próximo 1 plus 1 makes it 2 That equals me and you Each time we make love